Uma pessoa foi presa depois que a polícia recebeu uma denúncia de vizinhos que desconfiaram do entra e sai na casa no setor São Judas Tadeu. No local, funcionava um laboratório de refino e produção de drogas. A gente começou a monitorar a rua da residência dessa pessoa e a gente constatou que realmente havia um fluxo atípico de indivíduos que entravam e saíram na residência. E num determinado momento, já tendo uma certeza de que ele tinha algo errado, a gente abordou o Senhor Divino no momento que ele saía. Encontramos uma pequena poção de droga com ele e a partir daí a gente entrou na residência e verificou que tinha esse laboratório de processamento de drogas dentro da casa dele. No local foram encontrados 15 quilos de pasta base de cocaína e aproximadamente 60 quilos de maconha. A droga seria vendida em Goiânia e na região metropolitana da capital. E estava aliada entre R$ 900 e R$ 1 milhão. Na hora da operação, apenas Divino Júlio Moreira da Luz, de 62 anos, estava na casa. Ele confirmou aos policiais que a droga era dele. A polícia acredita que o refino da droga era o suficiente para três meses de produção. Divino Moreira da Luz já respondeu por latrocínio e pode ser indiciado por tráfico de drogas e por porte de arma. Se condenado, pode pegar até 28 anos de prisão. Já tem passagem por latrocínio, ele ficou 10 anos preso aqui em Goiânia, no regime fechado. E aí ele saiu em 2006 e a partir daí possivelmente veio perpetrando atividade na traficância. E aí ele saiu em Goiânia e na região metropolitana da Luz. E aí ele saiu em Goiânia e na região metropolitana da Luz. Obrigado.